JP, o seu jornal pontual. Ele tem um foco, que é o cidadão, ele tem uma noção perfeita, que é através das pessoas que ele consegue resultados. É por isso que ele investe tanto nas pessoas, principalmente nos jovens. O Estado que está crescendo tanto, desenvolvendo tanto e tem que qualificar a mão de homem. Então, meus parabéns, Mauro Palhares, que fez no programa Bolsa Futuro. Parabéns, Rogério. Parabéns, nosso vereador. E, principalmente, parabéns a todos vocês que estão tendo a oportunidade para qualificar-se, para ingressar no mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo. Um abraço, parabéns a todos.